O afinador é um aparelho tipo esse aqui, que está na tela. Ele indica qual nota está sendo tocada e se ela está mais grave ou mais aguda. Tem vários tipos de afinador. Você pode comprar um aparelho na loja, que é parecido com esse, ou você pode usar na sua pedaleira, ou pode instalar um aplicativo no seu celular, que é igual, funciona da mesma forma, parecido. A primeira coisa que você precisa saber são as notas das cordas da guitarra. Então, essa nota aqui, essa corda aqui mais fina, ela tem a nota Mi. Decora isso aqui, essa nota Mi, essa aqui é a nota Si, essa aqui é a nota Sol, esse é Ré, esse é o Lá, esse é o Mi. Então, quando você tocar essa nota aqui, ela tem que fazer o som da nota Mi, que é o E. Você vê que ali no afinador está aparecendo D, então ela está desafinada. Então, ele indica qual nota é, e se você tem que apertar ou soltar. Aqui tem que estar no Mi, chegou no Mi, ele fica no meio, está afinado. Só que você está vendo que tem um 440 aqui na tela, no cantinho? 440 quer dizer a frequência da onda, porque o som se propaga no ar em forma de onda, e 440 é a frequência referente à nota Lá. Só que essa é uma determinação de um padrão, para afinar todos os instrumentos com Lá 440. Se você quiser mudar, se eu mudar, falando que eu quero outra referência, eu posso mudar aqui. Eu mudei, eu diminui um pouco. Agora o que estava afinado, não está mais afinado. Ela está, em comparação ao 435, ele está muito agudo. Eu terei que soltar. Agora ele está afinado em relação ao 435. Então, o padrão é no 440. Eu vou manter aqui no 440. E com o afinador é fácil. É só você ir tocando as notas. Você tem que lembrar que aqui é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Você vai tocando as notas e vai colocando até ele indicar no meio. Vou afinar todos aqui. Isso aqui tem que aparecer o Lá, que é a letra A. Se está no G sustenido, Sol, quer dizer que ela está mais grave. Você tem que saber que o Sol é mais grave que o Lá. Então, o Sol eu tenho que esticar até ele ficar com a nota Lá. Aí, ficou no meio, está bom. Se passar... Ó, passou. Aí, eu volto. Só que se eu voltar assim, só desenrolar a corda, o que vai acontecer? Voltou, né? Só que aqui é um rolinho de corda. Como eu soltei... Ó, ele está falando que está afinado, né? Só que se eu esticar... Soltou. Você vê o que aconteceu? Então, é sempre legal você afinar de baixo para cima. Se você passar, você solta mais, estica a corda assim e sobe. Vou fazer de novo isso na próxima corda para você entender. Aqui tem que aparecer o Ré, que é o D. Ó, está no C. C, depois vem o D, né? Que é o Ré. Vai esticando até chegar no Ré. Aí, chegou no Ré. Vou passar só para dar aquele exemplo de novo, ó. Aí, está muito apertada a corda. Eu tenho que soltar. Eu solto mais um pouco. Estico a corda aqui assim. Aí, eu vou esticando. Porque ela vai ficar certinha. Mesmo depois que eu afinar tudo, é legal passar duas vezes. Afinei tudo, daí eu afino tudo de novo para conferir. Porque, como as cordas fazem pressão no braço da guitarra, se eu esticar, quando eu estico as outras, o braço cede um pouquinho, né? Ele movimenta, limita assim, ele movimenta um pouco. Tem até um tensor dentro. O tensor é um negócio que passa dentro do braço para equilibrar a pressão que puxa das cordas com a pressão contrária do tensor. Então, o próximo aqui é o Ré. Aí, o próximo é o Sol. Letra G. Está quase finado. Só esticar um pouquinho. Afinou. O próximo é o Si, ó. Letra B. Está quase finado também, ó. Por sorte, porque você viu que eu mexi um monte, né? Aí, o próximo é o Letra E, Mi. Ó, está muito esticado. Estico a corda assim, faço um bend aqui, ó. Aí, eu vou passar de novo as cordas para ver se manteve a afinação, né? Ó, saiu um pouquinho, viu? Eu vou fazendo um ajuste mais preciso aqui. Eu vou passar de novo. Vê que tudo estava desafinado, né? Por isso que às vezes... Às vezes você pensa que afinou, mas você vai conferir e não está, né?